Dia 13 de julho, a gente tá gravando esse vídeo aqui agora, porque já dá pra gente começar a especular um pouco. De acordo com os filmes que já estrearam e que ainda também tem aí grande expectativa em cima deles, agora em julho a gente já pode começar a discutir quem podem ser os principais indicados ao Oscar de melhor filme em 2020, né, no ano que vem. Então, se você quiser saber quais são os filmes que mais tem chance de receber a indicação aí ao prêmio máximo da academia, fica com a gente. Meu nome é Luiz Henrique Oliveira e seja bem-vindo ao Cinco Tons. Mais uma vez eu gostaria de pedir a você que tá assistindo esse vídeo agora pra se inscrever no nosso canal, porque o seu feedback é sempre muito importante pra gente. Também gostaria de pedir pra você clicar no sininho aí pra você receber as nossas notificações de vídeos novos, tá? Então, como eu falei no começo do vídeo, a gente vai especular neste vídeo aqui quais são os principais contenders pra poder receber a indicação ao Oscar de melhor filme no ano que vem. Lembrando que as coisas podem mudar até o fim do ano, logicamente, a gente tá no meio do ano de 2019, muito filme ainda pode estrear, muita surpresa ainda pode acontecer, mas agora, nesse momento, são esses os filmes que mais tem chance de receber uma indicação. E se mesmo que eles não recebam, você pode reconhecer esses filmes que com certeza vão estar em algum grau nos próximos prêmios, né? Na próxima temporada de premiação. Atualmente, o filme que mais tá chamando a atenção da crítica, mesmo que ele ainda não tenha estreado, é um filme chamado Harriet. É um filme que fala sobre uma mulher, a Harriet Tubman, que foi uma abolicionista, né? Na época da escravidão nos Estados Unidos. E ela própria era uma escrava que ajudou a libertar outros escravos também. Esse é um filme dirigido pela Casey Lemons e também não tem um elenco muito conhecido, não tem um elenco de estrelas, mas a própria temática do filme faz com que ele já entre como um dos favoritos ao Oscar do ano que vem. Porque filmes que têm a ver com esse drama, né, da escravidão, ou o drama da Segunda Guerra Mundial, são filmes que sempre chamam a atenção da academia, e por isso ele já tá ali na lista, com certeza, dos filmes que podem receber uma indicação. Então o filme, por exemplo, trata dessa época da escravidão. A última vez que um filme com essa mesma temática foi indicado e ganhou, foi com 12 anos de escravidão, se não me engano foi em 2014? Foi no ano do Gravidade. Foi 2014, 2013, por ali. Então é um filme que sempre atrai as atenções dos votantes da academia, por isso pode muito bem receber uma indicação. Outro que pode receber uma indicação Oscar do melhor filme é uma fichinha, né? Tipo, esse aí, na época que ele foi anunciado, as pessoas já estavam colocando ele como os favoritos, que é o Era Uma Vez em Hollywood, que é o filme novo do Quentin Tarantino. O nono filme dele, né, ele prometeu lá no começo da carreira dele que ele ia fazer só 10 filmes, ia dirigir só 10 filmes. Então as pessoas já estão meio que assim, tipo, quando que o Tarantino vai ganhar o Oscar de melhor filme? Quando que ele vai ganhar o Oscar de melhor diretor? Então como já tá se aproximando desse número mágico dele, vamos dizer assim, as pessoas já estão colocando muita expectativa em cima desse filme. Mas pode acontecer dele receber mesmo a indicação para o melhor filme, mas é muito provável que não ganhe, porque na estreia que o filme teve em Cannes, ele foi aplaudido, ele foi elogiado, mas não foi uma unanimidade de crítica como se esperava. O terceiro filme, que pode ser indicado ao Oscar de melhor filme, é um filme chamado Beautiful Day in the Neighborhood. Desculpe o meu inglês, eu não sei falar inglês mesmo. Não gostou, me paga. É, se você não gostou, continue não gostando aí da sua casa. Ou vem aqui pagar uma aula pra mim. Fiske, patrocina nós. Exatamente, CCAA. Existe CCAA ainda? Wizard. Wizard, isso, também, sei lá. Qualquer uma. Qualquer uma aí. É um filme estrelado pelo Tom Hanks e é uma comédia dramática, porque é uma biografia que conta a história de um famoso apresentador de TV que fazia programas infantis nos Estados Unidos. E é uma história simples, uma história tocante, é uma história que acompanha praticamente a carreira desse homem. Ele faleceu faz pouco tempo, não tem... Eu não lembro o nome dele agora, mas... É um filme que realmente chama muita atenção pelo fato de ser uma biografia, que sempre também chama a atenção da academia, e pelo fato de ser Tom Hanks, que sempre é um grande chamariz de prêmio. Apesar dele não ganhar um Oscar desde 1995, quando ele ganhou o Oscar pelo Forrest Gump. É um filme que tem muitas chances de ser lembrado aí nas próximas premiações, por conta da presença do Tom Hanks e por conta do tema, né, temática. Até porque esse homem que é o biografado neste filme, ele é um homem que é muito importante nos Estados Unidos, ele é muito conhecido, é um cara muito querido, e é por isso que o filme vai receber muita atenção e pode ir também receber aí muitos prêmios, muitas indicações aos prêmios, né, é um filme dirigido pela Marielle Heller. Em quarto lugar a gente tem o filme que particularmente é o que eu mais estou esperando para assistir, é o filme chamado O Irlandês, do Martin Scorsese, é o filme da Netflix, que é um projeto que o Martin Scorsese tem há mais de 30 anos e nunca tinha conseguido fazer, tanto por conta de nenhum estúdio querer bancar um filme desse, que é muito caro porque ele queria reunir um elenco de estrelas e ia precisar de muitos efeitos visuais, como também os efeitos visuais que ele necessitava não existiam ainda, né, porque era aquele efeito de rejuvenescer as pessoas. Isso só foi possível a partir do Guerra Civil, se não me engano, quando fizeram aquela cena com o Robert Downey Jr., com ele mais novo e tal, que foi descoberto que realmente funciona esse tipo de efeito visual, e aí o Scorsese falou, agora é hora de fazer, a Netflix quis bancar, Esse momento é meu? Então, agora é a hora. É muito provável que o Scorsese ganhe seu segundo Oscar de diretor com esse filme, pode ser que ele não ganhe o Oscar de melhor filme, mas ele vai estar lá. Isso é absoluta certeza, não tem como não estar, porque é um filme que tem Robert De Niro, Al Pacino, Joey Pesci, Harvey Keitel, tipo, tem, sei lá, muito nome conhecido, e é um filme que trata de máfia, que é onde o Martin Scorsese brilha sempre, né, todos os filmes de máfia deles são excelentes, mas é um filme que com certeza vai ganhar aí bastante atenção também, e também pelo fato de ser produzido pela Netflix, no ano passado a Netflix barrou no Oscar de melhor filme com o Roma, né, ganhou melhor diretor, ganhou melhor fotografia, melhor filme estrangeiro, mas não ganhou melhor filme como todo mundo esperava. Mas ganhou meu coração. Ganhou nosso coração, com o Aaron tá aqui, ó. O quinto filme e último que a gente vai falar nesse vídeo, né, porque a gente vai dividir esse vídeo em duas partes, obviamente, logo, mais pra frente a gente faz a segunda parte, porque são geralmente nove, entre nove e dez indicados para melhor filme, o próximo filme que a gente vai falar é um filme chamado Ford vs Ferrari, que é um filme de corrida, estrelado pelo Matt Damon e pelo Christian Bale. Christian Bale, no ano passado, mais uma vez também esbarrou na sua estatueta de melhor ator, quando ele interpretou o Dick Cheney pelo Vice. Quero falar sobre isso, viu? Quem ganhou, né? Deu Oscar pra uma dentadura. Olha, eu ainda não engoli essa, mas... Não, o Batman tá uma tristeza, sabe? Considerando que Rami Malek fez uma imitação a lá pra ser nossa com uma boa dentadura do Fred Mercury, tinha, no mesmo ano, tinha Christian Bale praticamente incorporando um homem vivo ainda, que é o Dick Cheney, mas agora ele tem a chance de ganhar o Oscar de melhor ator, de novo, interpretando um piloto de corrida temperamental, que é convocado pelo Matt Damon pra poder fazer ali uma espécie de corrida nova nos 500 milhas de Indianápolis ou Alemãs, eu não me lembro. É uma corrida. Eles vão ter que correr. E é um filme dirigido pelo James Mangold, que é o mesmo cara que dirigiu Logan, né? Que foi indicado ao Oscar de melhor roteiro também aí quando... Foi ano passado? Foi ano passado. Acho que foi ano passado. Ou retrasado, não lembro. Ele também dirigiu outros filmes como Johnny June, né? Que é o filme do Johnny Cash, que também recebeu bastante atenção, foi indicado ao Oscar, ganhou o Oscar de melhor atriz. E ele é um grande diretor, um diretor realmente muito bom, e que tem grandes chances aí de ganhar vários prêmios técnicos também. Então é um filme que tá ali, já disputando uma indicação ao Oscar também. E também tem outros filmes, tipo 1917, que é um filme do Sam Mendes, que é o mesmo diretor do Beleza Americana, do Estrada pra Preedição. E aqui ele faz uma coisa que é muito rara nos Estados Unidos, na produção hollywoodiana, que é um filme de guerra, mas é um filme de guerra da Primeira Guerra Mundial, não da Segunda. Quase ninguém fala da Primeira Guerra Mundial. Todo mundo esquece da Primeira Guerra Mundial. Porque a Segunda Guerra Mundial matou mais gente, teve o Hitler, né? Que é o grande vilão da história da humanidade. Mas na Primeira Guerra Mundial também teve envolvimento da Alemanha, também foi uma guerra sangrenta. E muita gente não fala disso, principalmente o cinema. Qual é o filme de Primeira Guerra que você lembra que você assistiu? É isso. Não tem. Então... Vai ter um filme que, segundo dizem, rumores dizem, que é um filme que é um grande plano de sequência, não tem corte no filme. Burjman. Burjman? Burjman é corte falso ainda. Filme com várias coisas, mas tipo, disfarça o corte. Agora, há boatos que falam que esse filme novo do Sam Mendes não tem corte nenhum. Principalmente quando se trata de filme de guerra, né? Que é cheio de tiro e explosão e essas coisas todas. Tem que ser muito bem feito. No próximo vídeo que a gente vai falar sobre esse assunto, a gente vai comentar sobre os outros cinco indicados, né? Que podem aparecer aí na lista de melhor filme. E futuramente a gente vai falar também sobre aqueles que estão cortados para melhor ator, melhor atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, roteiro. Enfim, vamos tentar falar aí de várias categorias. Não todas, obviamente, porque são muitas, mas da maioria delas a gente vai tentar falar aqui para você para que você possa apostar nos seus bolões aí e também já se preparar para os grandes filmes da temporada. Bom, então é isso. Muito obrigado a você. Você vai quebrar as coisas, porra. Bom, então por hoje é isso. A gente se vê nos próximos vídeos aqui. Também gostaria de convidar você a ver as nossas críticas aqui no nosso canal. Meu Deus, esses carros estão me irritando. São dois agora, ao mesmo tempo. Tá com barulho aqui? Dane-se. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. A gente se vê aqui no nosso canal 5 Tons para falar de filmes e séries da Netflix, lançamentos do cinema e outras bobagens que a gente fala aqui também. Tchau. 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 Tchau.